Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. Vocês estão lembrados de semana passada, onde nós estivemos aqui com alguns clientes não satisfeitos com uma agência de modelos e viemos aqui, ligamos para o proprietário, o responsável jurídico, o advogado e para a surpresa deles, e não é o perfil deles, porque é uma agência a nível de Brasil, eles entenderam, se colocaram no local dos seus clientes e saíram até de outros estados para resolver essa questão, porque acima de tudo é o nome da empresa e a idoneidade dos trabalhos que eles servem. E estamos aqui hoje em Goiânia, já atenderam mais de 10 clientes que saíram aqui com um acordo feito, realizado. Eu estou aqui em nome da minha filha, agradecendo ela porque ela ouviu nós e resolveu o meu problema. Está resolvido. Desde já está tudo ok. Aquele dia a gente só não conseguiu resolver os problemas no dia, porque infelizmente a gente estava falando por chamada de vídeo e a geografia não nos permitiu estar aqui na hora. Mas em tempo a gente conseguiu vir aqui até Goiânia, a gente conversou, ainda tem dois clientes ali dentro, mas certamente, como foi o caso de todos os de hoje, resolveremos a questão e todos sairão satisfeitos. Quantos foram atendidos hoje aqui que os procuraram? Porque nós marcamos, né? Aqueles que vieram, vocês deixaram as suas responsabilidades em outros estados e vieram. E quantos hoje saíram daqui com essa questão, esse acordo estabelecido? Olha, de contratos resolvidos foram contratos, porque cada contrato é de um cliente diferente. Foram, salvo engano, 7 ou 8. 7 ou 8 pessoas que vieram hoje aqui. E tem até outros aqui também para serem atendidos, né? Sim, mas a gente já conseguiu levantar as informações deles e eu tenho certeza que... Tenho certeza e é de interesse da empresa de que eles saiam satisfeitos, sabendo que essa empresa é uma empresa séria e que a gente cumpre rigorosamente com todos os direitos concernentes aos consumidores. Minha gente, nós estamos aqui para mostrar a verdade. E muitas vezes a gente sabe e entende também que existem proprietários, empresários, né? Que colocam ali um representante representando aquela empresa ali no estado e muitas vezes a pessoa age de uma forma irresponsável. E este, só pelo motivo deles terem vindo de outros estados, mostra que este não é o perfil da empresa. Então, se ficou bom para os clientes, se ficou bom para a empresa, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.